Se já não sei, não me vês Se teus olhos sombrem já E esse é o seu estrelas para mim Se já me entendi, te perdi Uma grieta em um mar Que cresce sem secar meus olhos mais Se tocar o céu E me conta quanto te quero Mas já não posso mais Sempre te esperare E não renunciar a tua mirada Não importa nada Sempre te extrañare Sabendo que esse amor já dormi É demasiado o que eu pido para mim Sim, já o sei, me cruzaré Em meus sonhos me perdi E é tudo o que me enquina de ti Se já me entendi, nada fui E te enamoraste de mim E todas as esperanças te seguís Se eu tocar o céu E me conta quanto te quero Mas já não posso mais Mas já não posso mais Sempre te esperare E não renunciar a tua mirada Não importa nada Sempre te esperare Sempre te esperare Sabendo que esse amor já o perdí É demasiado o que eu pido para mim E isso E aí Você, ela quando me persigue E esse saludo Tu ela é pinta Esse inicio En meu coração Não, 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 não E aí Este ano Eu sempre te espero E não renunciar Sempre te extrañaré, sabendo que este amor já o perdí É demasiado o que pido para mim